Galera, antes de começar o terceiro episódio de Plano Secreto, eu quero avisar pra vocês que pra quem não assistiu o segundo episódio de Plano Secreto vai estar na descrição que saiu lá no canal do Pokken. Então é isso, já deixa o like e é nóis. Falou! Gabriel, Gabriel, sério. Aquele cara fica correndo, não sei por que ele tá correndo da gente. Não sei também, ele parece meio louco também, né? Não bate bem na cabeça. Não, sério, porque alguém correria da gente que somos filhos da rainha. Não é ainda, mas nós somos muito quietinhos, né? Nós não fazemos bagunças. Ah, claro, mas Gabriel, tipo, como um cara que trabalha aqui não sabia nem que a gente é filho da rainha? Faço a menor ideia, Bianca, mas eu acho que ele é meio louco da cabeça. Tá, de qualquer forma, vamos, a gente precisa encontrar nosso irmão, a gente não pode ficar ligando pra essas pessoas que aparecem no nosso caminho. Sim, não vai mudar nada. Então vamos em busca dele porque é muito melhor. Sim. Caraca. Pior é que a gente é muito grande esse lugar, a gente nem conhece direito, olha só. Sim. Ai, meu Deus. Aqui, vem cá, aqui embaixo. Aqui, tem uma porta. Vem, vem. Beleza. Nossa, que gigante esse túnel. Aqui é muito gigante, cara, olha isso. Será que tem comida aqui? Eu tô com fome. Eu também, eu tô ficando com muita fome. Será que tem comida por aqui? Olha isso, tem tanta mesa e não tem nem um prato de comida pra gente comer. Não tem nada. Para de andar em cima das mesas também, Bianca. Tá bom, né? Ah, mas não tem ninguém aqui, então faça o que eu quiser. Ah, mesmo assim você tem que respeitar. Tá bom? Vamos. Vamos subir. Vamos. Não sei, será que tem alguma coisa por aqui? Não sei, tem que procurar. Mas a gente não tem ninguém, tá abandonado esse lugar. O cara lá no castelo tinha dito que tava todo mundo aqui? Ah, ele disse que tava todo mundo lá em cima, lá em cima mesmo, lá no alto. É, né? Mas cadê todo mundo agora? Mano, eu não vejo nem um passo de ninguém. Eu também não vejo nada. Ô, Gabriel. Oi. Que lugar é esse? Que lugar? Aqui. Aqui aonde? Você não tá vendo? Tem um buraco, Bianca. Eu não vou ir não, Bianca. Eu não vou ir e sou o Parmadide. Não, a gente vai ter que entrar nesse lugar. Olha isso, Gabriel. Sério, é muito macrano. Mas a gente não tem outra opção. A gente vai ter que aventurar e descobrir coisas muito... Nossa. Tá, mas aí eu não entro. Você tem que entrar aqui. Não é questão de opinião. Aí eu não entro. Deixa eu ver. Deixa eu chegar da bradinha e ver. Não tem nada. Tá cheio de teia de aranha. Deve ter um tono de aranha por aí. Toma cuidado, né, Gabriel? Eu não consigo sair do lugar. Gabriel. Gabriel, me ajuda. Gabriel, olha. Olha o preso, Gabriel. Me ajuda. Me ajuda, me puxa. O que eu faço? Eu não consigo. Eu tô preso. Você precisa mexer na daqui, senão eu vou morrer. O que eu faço? Ai, meu Deus. Eu procuro alguma coisa. Eu acho alguma coisa. Ai, Gabriel, eu vou morrer. Ai, tá ficando quente. Tá ficando quente, Gabriel. O meu pé. Ai, Gabriel, pelo amor de Deus. Pega alguma coisa. Eu achei. Ai, meu Deus. Ferro. Ai, meu Deus. Eu não consigo sair daqui. Gabriel, eu tô presa. Eu tô caindo. Ferro. Deixa eu te salvar, Bianca. Calma, Bianca. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Calma, calma. Eu não tô conseguindo. Ai, meu Deus. Calma. Calma, calma. Tá dando certo. Tá dando certo. Ai, meu Deus. Pronto, pronto, pronto. Acho que deu. Acho que deu. Acho que eu tô todo sujo dessa teia aqui. Calma. Ai, conseguiu. Ah, tô livre. Tô livre. Meu Deus. Gabriel, que lugar é esse? Olha onde a gente tá se metendo. Eu quase morri. Eu te falei pra você tomar cuidado. Ah, mas fazer o quê, né? A gente tem que... Meu Deus. Você não toma cuidado. Que raiva. Gabriel, eu tô assustado. A gente precisa encontrar o seu irmão logo. Sério. Assustado a nada. Você tá querendo se matar. Tá, vamos em frente. Então vamos ter uma cuidado. Então vamos ter esse buraco, pelo amor de Deus. Nossa. Pronto. Quase que você mata do coração. Botaram pra esses buracos tudo aqui. Eu tô com muito medo. Gabriel vai na frente, pelo amor de Deus. Olha a minha cara de querer ir na frente, viu? E eu não vou na frente de lugar nenhum. Tá, eu vou. Não. Nossa senhora. Eu não gosto de lugar assim, cara. Eu também não gosto, né? Meu Deus. Aqui tá cheio de aranha. Será que tem aranha aqui? Eu não sei. Não sei. O que é isso aqui? O quê? Olha ali. Olha ali dentro. Parece um quadro. Parece um quadro. O que é que você faz aqui? O que é que você faz aqui? O que é que você está fazendo nesse buraco? Não sei. Meu Deus. Será que tem alguma coisa? Tá fechado aqui. Deixa eu pôr aqui pra iluminar. Boa. O que é que tem um quadro aqui? Eu também não sei. Será que... Sei lá. Não sei. Tá tudo fechado aqui. Não tem... Não vai em lugar nenhum. Bianca! O quê? Eu achei uma coisa. Então, peraí. Eu tô indo aí. Corre, corre. Eu achei uma coisa. Cadê você? Aonde eu tô? Não sei. Você não vai acreditar. Você sumiu. O que está fazendo atrás do quadro? Oi? Cara, isso é uma passagem secreta. Eu não consigo passar. Entra aqui. Eu não consigo. É fechado. Não é não. Aqui, ó. Um, dois, três. Vem cá no cantinho. Ah, conseguiu. Passei. O que é isso? Eu que pergunto. Que coisas são essas? Parece... Olha, tem... Parece um código. Tem algumas coisas escritas. Olha isso. Gabriel, você sabe ler direito? Não sei. Eu acho que eu sei. Eu aprendi na escola, né? Não, mas faz tempo que eu não vou pra escola também. Deixa eu ver. Tenta ler isso. Eu não tô entendendo nada. Olha, eu reparei uma coisa. Ah? Tá faltando vogais aqui. Vogais? Parece que é um tipo de código pra decifrar. Não sei. Tipo A, E, I. Isso? É, tem que colocar. Deixa eu tentar ler isso aqui, ó. Porfavir. Porfavir? Porfavir não dá, né? Não, por favor. Por favor. Porfavir. Eu não sei o que é isso embaixo. Ah. Al. Alguém. 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 Aham. Tá. Alguém. 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 Me ajude. Me ajude. Boa. Porfavor. Alguém iria escrever essas coisas aqui? É o Miguel. Certeza que é o Miguel que escreveu isso. Será? Quem que pediria ajuda sem ser ele? Não sei. Vai que, sei lá, a tiazinha da cozinha também tá precisando de ajuda. Ah, claro. Pra quê? Pra gente fritar um ovo pra ela? É, claro, né? Sei lá. Vai que ela queimou a mão. Não sei. Enfim. Não, claro que não. Por que que elas escreveram em código, então? Era só pedir. Tá, ó. Me levaram... Me levaram? Não tem como ser levaram. Para. Me le... Me levam. Me levam. Levam. Tá tudo errado isso daqui. Me levam para... Para. Um... Um... Castelo. 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 Me levam para um castelo. Pera. Com certeza que é o Miguel que... Como é que eu vou saber que é que é esses dois traços aqui, velho? Isso aqui é leste, simbote. Isso eu não sei. Uê. Uê. Ao. 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 Ao leste. Leste. Pera. Vamos ler tudo. Por favor. Alguém me ajuda. Que que foi? Para de pular. Olha isso. Olha a última vaca. Príncipe. Príncipe. Gabriel. É o nosso irmão que escreveu isso aqui. Meu Deus. Qua... O que você tá fazendo? Sei lá. Quero me esconder. Eu tô com medo. Você tá escutando esses barulhos? Que barulho? Você não tá escutando? Meu Deus. Tchau. Fui. A gente tem que sair daqui. Volta, Miguel. Como você... Sai daí. Você tá louco. Vem pra cá. Tchau. Onde você tá indo? Foge. Foge. Foge desses barulhos. Alguém vai... Nossa, ele pegou. Ele vai querer pegar a gente também. Cuidado com esse buraco. Cuidado com esse buraco. Tchau. 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 Cuidado. Cuidado. Não, calma. Você vai se machucar. Volta aqui. Vou me machucar ficando aqui. Volta aqui. Meu Deus. Não tem ninguém aqui. Você não vai estar percebendo que está abandonado? Será? Calma. A gente já descobriu uma coisa. Levaram o Miguel pra um castelo ao leste. Perfeito. A gente já sabe isso, pelo menos. Agora a gente tem que procurar pra onde ir, né? Porque leste... Você tem uma bússola aí? Eu não sei nem o que é leste, tá, Bianca? Então... Tá bom. Você não sabe o que é. Norte, sul, leste, oeste. Tá, mas eu não sei olhar as direções. Ah, tá bom. Vamos pra algum lugar. Aqui. Não. Aqui é onde a gente estava. Vem pra cá. Vamos. Vamos, vamos, Gabriel. Não, mas pelo menos a gente já conseguiu algumas pistas. Isso já tá ótimo. A gente já sabe que... Ô, Gabriel. Você fala demais. Ai, tá bom. Tá, a gente já achou algumas pistas. A gente achou umas pistas. Agora a gente tem que saber pra onde ir. Tá, deixa eu olhar aqui pra cima pra ver se eu consigo ver um castelo. Umas árvores. Eu vou pegar essas plantas porque elas estão atrapalhando. Sim. Achei! Lá embaixo. Olha lá, ó. Aquilo ali? É, aquilo é um... Ah, não é um castelo. Claro que não é um castelo. Você acha que é um castelo só se for do reino dos anões. Ah, o seu reino? Você é pequenininha? Ah, falou o mais novo também. Ah, tá. Mas eu sou mais esperto. Ai, Gabriel. Eu sei o que é leste, tá? O que que é leste? É uma direção. Tá, mas pra onde? Ó. Ah, eu sei o que que é leste. Hã? Não é onde o sol se põe? Nasce. É pro lado que o sol se põe. Ou nasce. Agora eu não sei. Eu acho que leste é porque nasce. É porque nasce. É pra lá então, ó. É pra lá que ele nasce? Você tem certeza? A gente vai ter que esperar ficar de noite. É. Tá, então a gente vai ter que esperar, Gabriel. Vamos... Deixa eu ver se tá muito de noite. Deixa eu ver onde o sol tá. O sol tá ali. Mas dá pra ver, sim, da onde... Olha lá o sol. Olha lá, ele nasce... Pra cá. Não, na verdade é pro outro lado. É pro outro lado. Como assim? O sol nasce pra lá. O leste é pra lá, ó. Tá, então acho que é isso mesmo. É. Ai, tá bom. Ah, fala. Eu não sei se eu quero ir pra esse leste, não. Tá, mas você quer ficar aqui, então? Não. E deixa o Miguel lá, na mão de sequestradores. É porque eu tenho medo de barco. Gabriel, a gente já andou muito de barco. Você não vai dizer agora que você tem medo de barco, né? É, então. É que eu não gosto muito. É porque a gente tinha outras pessoas pra... Pilotar, sei lá, o que que é. É pra nós. Tá, mas a gente não tem como construir um avião também, né? O barco é hoje a única forma da gente ir. É, então a gente vai ter que ir de barco. Tá, mas... Ai, tá bom, Gabriel, mas... A gente... Você sabe construir um barco? Eu sei. Você não sabe construir um barco? Pelo amor de Deus, né? Eu não, né? Eu sou menina, eu sei construir... Eu sei construir roupinha de boneca, só isso. O papai me ensinou, né? Tá bom, então, né? Mas o papai tem saudades dele. Mas, Bianca, pra que que eu preciso de saber construir um barco? Porque... Ah, não sei. Vai que a gente não encontra nenhum. Tá, mas aqui é o reino. Aqui tem um barco. Provavelmente... Tá, então a gente vai ter que procurar um barco. Sim, mas... Não sei. Eu tenho medo de andar por aqui. É, a gente tem que tomar cuidado pra não se perder também. É. É muito grande o lugar. Sim. Ai, meu Deus. Ai, vamos. A gente precisa encontrar algum barco, alguma coisa que consiga lavar a gente onde nosso turmão tá. Sim, eu não sei. Onde que a gente vai encontrar? Olha esse lugar. Eu nunca passei por esse lugar também. Nem eu. Não faço a menor ideia de onde nós estamos. Nem eu. Ai, meu Deus. Toma cuidado. Vem. Eu tô com medo daqueles barulhos. Porque lembra que... Não tinha... Gabriel! Você se machucou? Não. Ai, eu caí. Ai, Gabriel, toma cuidado. Se você se machucar, já basta a mamãe que... Aqueles... Nossa. Se eu encontrar eles pela minha frente, eu vou dar um soco na cara deles. Eles bateram na mamãe. Sim. Ai, eu acho que eu achei. Aonde? Ai, eu tô preso. Toma cuidado, Gabriel. Não tô mais. Eu quase morri hoje. Eu tô aqui embaixo, isso é muito lenta. Eu tava te esperando, eu achei que você tava lá em cima. Que lugar é esse? Você tá vendo isso aqui? O quê? Olha esse buraco. Ah, deixa. Vamos, vamos, vamos. Vambora daqui. Olha isso. Parece uma passagem secreta, né? Sim. A água tá gelada. A água tá gelada. Eu tô muito brilhoso. Eu tô muito brilhoso. Eu venho aqui. Vem aqui, Gabriel. Vem. Pronto. Ah, tio, saí disso. Pronto, pronto. Só aquece um pouco. Tá, então a gente tem que... Deixa eu secar na árvore. Seca, seca na árvore. Meu bunduzinho. Assim. Pronto. Vamos, Gabriel. Mas... Eu tenho que te falar uma coisa.